Na foto postada nas redes sociais, Fernando de Menezes Cordeiro, de 35 anos, mostra que já bebeu e dirigiu outras vezes. No registro, ele faz questão de mostrar as latinhas de cerveja ao lado de dois jovens. No início da noite do último domingo, o gesseiro perdeu o controle do veículo quando estava em alta velocidade e acertou um carro estacionado e duas pessoas que estavam na porta da farmácia. Uma delas, o entregador Marlon Regis Santana de Souza, de 42 anos, que morreu na hora. Fernando foi preso e submetido ao teste do bafômetro. O aparelho acusou 0,78 de álcool por litro de ar expelido. Ainda na noite da batida, o Fernando pagou uma fiança de R$ 2 mil estipulada pelo delegado de plantão e foi liberado. Já o delegado de trânsito de Anápolis, logo que recebeu o caso, teve um entendimento diferente do colega e pediu pela prisão preventiva do motorista. A nossa postura foi retificar esse entendimento preliminar, imputando sim o resultado morte a esse motorista que foi autuado simplesmente pelo crime de braguês e a lesão também da mulher da vítima fatal. Diante disso, nós pedimos a prisão preventiva dele, que segundo o nosso entendimento, é a única cautelar possível para reparar esse dano social e oferecer uma resposta à sociedade e também uma reprimenda à conduta desse cidadão. Hoje a farmácia onde o Marlon trabalhava voltou a funcionar. Na porta, parada, a moto que ele usava todo dia para fazer entregas. O luto continua estampado nas paredes. Também há nota em que a empresa agradece o funcionário pelos anos de dedicação. O clima é de total tristeza. Os colegas sequer conseguem falar sobre a tragédia. A cunhada da vítima está dando todo o apoio para a irmã e os sobrinhos. Ela não se conforma com o que aconteceu. Um desastre desse, uma situação dessa, e o cara foi um assassino. Ele matou o meu cunhado, né? E simplesmente por embriaguez, por uma pessoa. Tinha a mulher dele grávida junto com ele. Na hora do fato, muitas testemunhas viram que ele foi tomar água, ele foi lanchar. Ou seja, ele não fez socorro nem para a própria mulher e nem para a minha irmã, que foi socorrida, e nem para o meu cunhado, que havia sido morto por causa de um negligente desse. A família do Marlon veio à delegacia na manhã desta terça-feira para falar com o delegado que está à frente do caso. Vocês já caíram na real, assim, da dor de sentir que realmente o Marlon não está junto mais? Está em choque ainda. Minha mãe, como vocês podem ver, não consegue falar, está em choque. Ela fala, chora, ela desmaia, ela fica tonta. Então, está o baco. A minha ficha ainda não caiu, não. Vai cair só no decorrer do tempo, as lembranças, a saudade fica, porque a gente, nós quatro aqui, dependemos totalmente dele para tudo. O pai, o marido não vai voltar, infelizmente, mas pelo menos nos serve de consolo se a justiça for feita, né? Ela tem que ser feita, porque o que ele fez, ele vai pagar. O que ele fez com o meu pai não tem perdão. Meu pai não volta. Eu dependia totalmente dele. 24 anos, 24 dias. Então, a gente teve três filhos. Então, eu perdi meu companheiro, meu amigo, meu marido, perdi tudo. Eu estou sem chão. Porque, como assim, tirar a vida de uma pessoa tão boa daquela? Entendeu? Eu vou te falar com toda cidade, eu estou sem chão, não sei o que fazer da minha vida. Eu vou te falar com toda cidade.